Falar em cuidado, agora a gente vai para o nosso plantão médico, então se você tem pergunta já vai mandando para a gente, 123104-1212, hashtag eu na TV. De acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, 37% da população do nosso país sofre com dor crônica. A dor da região do joelho é uma das mais comuns no Brasil e no mundo. Cerca de 69% dos brasileiros acima de 18 anos sentem dores nessas articulações. E para falar sobre isso, a gente recebe a fisioterapeuta PHD em Reabilitação Física, doutora Valquíria Fernandes. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita. Prazer. Que bom ter ela aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, você vem de onde? Olha, estou atualmente morando em Natal. Delícia. É uma delícia, né? Que lugar maravilhoso. Mas você é de lá, não? Não, eu não sou de Natal, eu sou mineira, morei muitos anos no Paraná, depois no Mato Grosso, agora estou em Natal. Que demais, que gostoso. Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui, poder passar conhecimento, conteúdo para a audiência de vocês. Agradeço a TV Aparecida e o convite de vocês. Obrigada. Doutora, quando a gente fala de dor, todo mundo já fala assim, dor, dor, eu tenho muitas, mas a do joelho, eu acho que quase todas as pessoas já sentiram uma fisgadinha, uma dorzinha, já deu uma tropeçada e falou assim, oxa, acho que meu joelho está bambu, já ouvi isso várias vezes. A dor no joelho é comum? Ela é comum, sim. Na verdade, a dor de forma geral, ela é comum porque ela é um sinal do corpo de alerta. Às vezes as pessoas, ai, como seria bom viver sem dor? De fato, não ter dor é bom. Agora, se teu corpo não tivesse dor mesmo machucando, seria ruim, porque ele é um sinal de alerta. É a dor que faz você buscar uma ajuda para você não ter uma lesão mais séria. Então, a dor é importante. E a dor no joelho, a articulação do joelho, é uma articulação que sofre uma sobrecarga, a gente precisa fazer as nossas atividades em pé, eu preciso me locomover e para isso eu jogo o meu peso aqui em cima do joelho. Então, eu preciso ter um bom equilíbrio e acaba sendo comum, sim, a dor no joelho. E o que a gente tem mais comum em relação aos problemas, doutora? Olha, dor na coluna vertebral é muito comum. Então, a gente tem essa parte de baixo, que é a lombar, isso aqui é muito comum e a parte de cima, que é a cervical, que é a dor no pescoço. Então, também, são dores muito comuns que chegam no consultório e aí o ombro. Então, essas daí, coluna vertebral, joelho e ombro são as campeãs para chegar no consultório. Em relação ao joelho, quais são os problemas que a gente pode ter? Muita gente fala assim, ah, eu acho que eu não tenho mais a cartilagem. Exato. Como que isso acontece? Quais são os piores desgastes ou problemas que a gente pode ter no joelho? Exato. O que que acontece? A gente vai envelhecendo, né? Então, assim, eu com 20 anos ali, eu tenho uma cartilagem legal, a gente tem até um joelho aqui, né? Posso já usar ele aqui? Pode, pode usar, doutora. Para mostrar para o pessoal. A gente tem algumas estruturas aqui no joelho, eu tenho tendões, aqui tem um ossinho aqui embaixo, que é a patela, que a gente chama esse ossinho aqui. Eu tenho o tendão em cima e embaixo e aí eu tenho ligamentos, que a gente vê nessa parte lateral, a gente vê nessa parte medial e a gente vê aqui por dentro, eu tenho alguns ligamentos internos ali. Esses ligamentos geram essa estabilização e o tendão vai conectar o músculo, que é esse músculo da coxa que nós chamamos de quadríceps. Então, eu preciso ter um bom equilíbrio para isso. Mas a partir do momento que a gente vai envelhecendo, é comum que aqui dentro eu tenha uma cartilagem. Esse osso nós chamamos de fêmur e aqui patela. Então, tem uma cartilagem entre essas duas estruturas, fêmur e patelar. E essa cartilagem que favorece esse movimento, ela pode ir degenerando, porque a gente está envelhecendo. Quando envelhece, o cabelo branco não vai aparecendo? É o sinal, né? Aqui também a cartilagem ela vai degenerando, que é o que a gente chama de artrose. Então, a degeneração dessa cartilagem que favorece, né? Que está aqui na articulação e favorece esse movimento, ela degenerando, ela começa a gerar alguns pontinhos de dor. Por quê? Porque eu começo a ter uma pressão maior entre o fêmur e a patela. Então, essa pressão maior faz com que gere mais dor. Por exemplo, subir e descer escada. É um movimento que na hora que eu jogo ali, eu jogo muita pressão patelar. Então, isso, se eu não tiver um joelho bem equilibrado e a cartilagem estiver legal, ele pode gerar bastante dor para o paciente. E é possível, doutora, pessoas que têm o joelho mais fortalecidos, por exemplo, por atividades físicas, acontecer esse desgaste e a pessoa não sentir dor ao executar algumas coisas, por exemplo? Ótima pergunta. Você falou uma coisa muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que a dor ela está relacionada à degeneração. E hoje, tem saído muitas pesquisas mostrando que a dor não é diretamente proporcional à cartilagem degenerada. Existem pessoas que têm uma cartilagem degenerada, mas não têm dor. E elas não descobrem, porque elas não fazem exame. Então, as pesquisas vão lá e falam, não, deixa eu fazer exame em pessoas que não têm dor ainda. E quando faz, nossa, mas já tem uma degeneração articular, mas não tem dor. Por quê? Porque tem um equilíbrio da articulação. A musculatura fortalecida, ela gera um equilíbrio nessa articulação. Então, músculo forte e mobilidade são essenciais para ter esse equilíbrio. Olha que interessante, mas não deixa de acontecer e de ter que fazer um tratamento, por exemplo. Exato. A gente precisa sempre avaliar e entender como que está a relação entre as articulações. Por exemplo, se eu vou caminhar, eu preciso do meu tornozelo, eu preciso do meu joelho, eu preciso do meu quadril e da minha coluna. Então, não adianta o meu joelho não ter dor, mas a pessoa virou o pé, teve um entorce de tornozelo. Ela começa a sobrecarregar mais aquela região e aí as outras articulações acabam sobrecarregando também. Então, se eu tenho alguma articulação para algum movimento que eu preciso de várias, coisas, pode acabar sobrecarregando. E muitas pessoas descobrem coisas no joelho também pelo barulho. Vai subir uma escada, parece que você está quebrando a caquinha de vidro. Aí você fala assim, opa, tem alguma coisa errada. Isso também é um aleta, doutora? A gente chama isso de creptação, esse estalido, né? Parece que está tudo cheio de areia e estralando ali dentro. Da mesma forma, o estalido, essa creptação, hoje não tem uma relação direta, né? Se a gente for buscar os artigos mais novos, eles falam que a creptação não gera dor. Mas geralmente a pessoa que tem essa creptação, ela tem uma sobrecarga maior no joelho. Então, já é um sinal de alerta? Ela não tem dor ainda, mas ela tem que ver, opa, será que eu estou sobrecarregando meu joelho? Como que está esse equilíbrio dessa região? Então, já é um sinal de alerta para ela ficar esperta. Mas não é algo preocupante dela pensar, nossa, está tudo estragado ali. Não, não está, está perfeitinho. Mas já é algo para ela pensar, será que tem algo que eu estou fazendo? Por exemplo, as pessoas que treinam muito pesado também é ruim, porque você sobrecarrega a articulação. Então, eu tenho que achar esse meio termo para não sobrecarregar essa articulação. E traumas, por exemplo, na infância caiu um tombo, por exemplo, isso pode, quando a gente está adulto, é que você vai perceber que algo já não estava muito bom ali? Ou não? É, depende, depende do trauma, né? Porque a criança pode cair de várias formas e isso às vezes não gerar problema nenhum para ela. Mas assim, da mesma forma, ela pode ter um impacto importante aqui na patela e isso ter, às vezes, alguma alteração ali para ela e começa a gerar esse desajuste. Por exemplo, a minha irmã, quando ela era criança, ela tinha isso aqui, antigamente o nome era outro, chamava rótula, bem antigamente, hoje é a patela. Ela tinha o que chamava rótula luxável, ou seja, essa parte do fêmur dela era mais rasa. Então, ela não tinha só voltinha, ela era mais rasa. O que que fazia? Essa patela dela, a rótula luxável, saía do lugar. Então, era comum ela fazer alguma brincadeira de criança e, de repente, a patela dela estava lá do lado. E isso gerava muita dor para ela. Então, eu via ela deitada no chão, chorando. Aí, meu pai lá tentar ajudar ela a fazer um movimento com o joelho para encaixar novamente. Mas isso era um problema que a gente chama congênito. Ela nasceu com essa região mais rasa, então favorecia. Qual era o tratamento? Fortalecer muito bem. Porque se eu tiver os músculos fortes, ele gera uma estabilidade dinâmica, que a gente fala. Quando eu contraio o músculo, opa, ele segura o joelho. E a outra estabilidade são os ligamentos, que é o estático. Então, ela gerando esse equilíbrio e fortalecendo, ela ficou ótimo, não se sentiu mais. Legal. Léo, tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo. Tem, tem uma perguntinha. Doutora, esse problema que normalmente as pessoas têm, eu tenho, sempre tive, desde criança, que é o pé chato, né? E a gente sabe que é nessa parte aqui, dessa região do joelho, parece que a perna é um pouco torta. Tem a ver mesmo com o joelho, o pé chato ou é uma coisa diferente? Você acredita que eu estava assistindo o programa e eu falei para a Raíssa, eu falei o pé do Léo. Eu já usei botinho, eu já usei tudo. Eu estou vendo o pé dele chato no chão. O pé do Léo não é legal. É chato. Estou vendo o pé dele chato. Tem conserto isso, doutora? Tem conserto? O que é o pé chato? Você tem essa visão, né? A gente olha a pessoa, já olha. E ela vai falar assim, a Biane é torta. Ela também prestou até a Biane é torta. Não, não. A gente não busca a parte alterada, a gente busca a solução. Mas é interessante essa pergunta do Léo, porque assim, é dúvida de muita gente mesmo. O pé chato é o quê? É a voltinha de dentro, que a gente tem um arco ali no pé. São as pessoas que não têm praticamente essa voltinha. Quando a pessoa fica em pé, o pé desaba, ele fica reto no chão, né? E o tênis que ele tá favorece isso, o pé realmente cair no chão. Eu não posso dizer que a pessoa com o pé chato, com o pé plano, ela vai ter uma alteração no joelho. Eu não posso fazer essa relação causal. Mas, dependendo das alterações do corpo dela, favorece. Ela tem uma tensão um pouco mais interna. Porque na hora que o pé desaba ali, ela tem uma tensão mais interna dessa musculatura. Então, tudo vai depender de outros fatores. Só olhando por esse ponto, eu não posso dizer que todo paciente que tem o pé plano, ele tem um problema no joelho. Mas, se é uma pessoa que já tem outras alterações posturais, quando você olha, você vê o pé caído lá, o pé plano. Você vê o joelho mais jogadinho pra dentro, que nós chamamos de joelho valgo. E, às vezes, aqui também, o quadril também. Então, a gente tem que verificar se tem uma questão mais postural ou se tem uma questão de alteração de mobilidade. Porque isso é mais importante. Quando eu tenho uma restrição de mobilidade, aí eu tenho que pensar, não, eu preciso corrigir essa mobilidade. Agora, a parte postural, muitas vezes, ela é um pouco estética também, né? A pessoa olha lá, eu não quero meu joelho pra dentro. Tem como melhorar? Tem. Mas o mais importante pra dor é a questão de mobilidade e fortalecimento. Que legal, gente. Tem perguntinha de WhatsApp? Vamos lá. Temos, temos uma perguntinha de WhatsApp. Não é sobre pé chato, pode ficar tranquilo. Sônia, de São Paulo. Boa tarde. Gostaria de saber o que é derrame articular no joelho. Obrigado, Sônia, pela pergunta. Legal, Sônia. E aí, doutora? Perfeito. Quando a gente usa a palavra derrame, dentro dessa articulação, ela é uma articulação sinovial, que a gente chama, a que produz líquido. Então, eu tenho um líquido sinovial, que favorece esse movimento também. Então, eu tenho uma quantidade certa pra produzir aqui. O derrame é quando eu produzo além. Então, começa a se produzir, por que que produz? Sobrecarga. Começa a se produzir muito líquido, e aí é o que eles chamam lá, água no joelho, que começa a não conseguir absorver a quantidade líquido produzida. Então, isso é uma coisa, e olha, na minha família tem tudo, né? Isso é uma coisa que aconteceu com a minha mãe? Minha mãe tem hoje 60, eu vou até errar a conta, 62 anos, se eu não me engano. Ela começou, ela sempre foi muito ativa, fazendo esportes, e de repente ela me mandou uma foto. Filha, olha meu joelho. Quando ela me mandou uma foto, uma bola desse lado. Aí eu falei, derrame articular. Começou a extravasar o líquido sinovial. E aí eu não consigo, o corpo não consegue drenar, porque tá produzindo muito. E aí ela teve que ficar de repouso, teve que ir numa consulta com o médico, teve que fazer a punção, porque tinha muito líquido mesmo. E depois de fazer a punção, é que vem a fisioterapia. Aí, no caso, toda vez que ela forçava demais, derrame de novo. Esse líquido estava sendo produzido novamente. Então ela teve que fazer um trabalho na fisioterapia de organização dessa estrutura. Então usar um raciocínio clínico avançado pra entender, essa sobrecarga que tá aqui no joelho, que era da minha mãe, será que o problema tá aqui só no joelho? Porque às vezes a gente foca na região. Mas o problema, ela pode estar relacionado com o pé do Léo, ela pode estar relacionado com o quadril de alguém que talvez todo dia ele dobra sempre a mesma perna. Ou a mulher que fica sempre com a mesma perna, né? Não tem uma preferência? Sim. Tem uma que é mais gostoso. E essa perna tem uma mobilidade, às vezes, diferente do outro lado. Então a gente acaba tendo mobilidades diferentes, e isso gera influência em algumas articulações. Aí no caso dela, foi feito esse equilíbrio, e fortalecido essa musculatura pra dar estabilidade. Zerou, não teve mais derrame. E eu fiquei sabendo que você tem um tratamento específico e extremamente diferenciado, que fala bastante sobre isso, né? Exato. Tipo, eu não vou focar só ali, deixa eu te olhar por inteiro. Como que ele funciona, doutora? Exato. Eu gosto de dizer o seguinte, eu me formei há 18 anos atrás. E quando eu me formei, eu tive... Eu aprendi o que eu chamo hoje de antiga fisioterapia. Era um tratamento local, né? Então várias pessoas já foram hoje na fisioterapia, ah, eu trato o ombro, eu trato o joelho, eu trato... Eu tenho que tratar a pessoa como um todo. Eu tenho que olhar pra Biane, eu tenho que ter uma visão de 360 graus. Será que o ombro dela que tá mais alto aqui é o ombro? Ou tem uma relação com a coluna? Ou é o pé? Então entender o corpo como um todo pra saber exatamente aonde que tá a causa desse mecanismo, dessa alteração. E depois de 18 anos atendendo milhares de pacientes, fiz mestrado, fiz doutorado, estudei muito, e consegui entender que eu preciso sair fora da caixa. E o que é sair fora da caixa na fisioterapia? É eu ter esse raciocínio clínico avançado, é eu ter essa visão de 360 graus, e eu descobrir rapidamente da onde tá vindo essa causa. Então se eu tenho um problema no joelho, eu ensino meus alunos logo na primeira consulta qual é a articulação que tá gerando esse problema no joelho. Porque, assim, eu falo que os pacientes, eles não têm paciência não. Você tem uma dor, você quer alguém pra tratar essa dor rápido. Então, assim, se você vai confiar num fisioterapeuta pra te fazer uma consulta, você já quer teu diagnóstico. Eu quero meu diagnóstico, eu quero meu prognóstico, quanto tempo eu vou demorar pra melhorar? Você já quer a resposta. Então eles têm que ser assertivos. A fisioterapia, ela tem que ser cada vez mais solução. Qual é a solução do pé do Léo, né? Ele quer saber. Então, assim, a gente tem que fazer a avaliação e descobrir realmente, não, o problema é esse aqui. Então eu consigo falar pro paciente, olha, teu tratamento funciona desse jeito, o problema seu é esse, e como que a gente vai resolver isso daí? E aí eu chamei ele de Raciocínio Clínico Avançado 360. Demais! E aí, por exemplo, numa consulta, você já consegue identificar o que você vai precisar fazer. Que nem sempre é uma aplicação de algo. É mais ou menos isso. Exato. A fisioterapia, ela tem duas vertentes, né? Hoje em dia, a gente tem tanta parte manual, que a gente chama de terapia manual, e tanta parte dos exercícios. Então tudo que eu faço é sempre baseado em ciência. Eu vou buscar os artigos que são publicados, e os artigos são em inglês, é internacional. Você fala, não, o que hoje o mundo está estudando? O mundo prova que isso e isso funciona. Então a gente tem que pegar as terapias, a forma de tratar, mas no local certo. Não adianta eu dominar uma terapia manual e tratar o local errado. Não faz sentido. Então eu preciso ter uma avaliação avançada e assertiva para descobrir esse local certo. Que demais! Então uma artrose, por exemplo, no joelho, pode mostrar para você um outro problema. Artrose no joelho é, eu tenho uma sobrecarga. Então se eu tenho uma sobrecarga no joelho, da onde veio essa sobrecarga? Então imagina só, artrose, eu tive uma sobrecarga. Sobrecarga é movimento demais. A pessoa pisava, jogava essa sobrecarga. É uma hipermobilidade. Para gerar uma hipermobilidade ali, alguma outra articulação está mais restrita. Que interessante, doutora. É isso aí que eu acho que eu tenho? Que interessante! É muito legal, porque eu queria perguntar de tratamento, e aqui dá para você ver, é extremamente individualizado. E cada problema que você vai ter, ou achar que tem, ele geralmente tem um tópico, de onde isso surgiu. Exato! E assim a gente consegue tratar de uma forma até mais natural, de repente também, né doutora? Não, mas é isso mesmo. Eu gosto muito de frisar, fisioterapia não é protocolo. Não tem como eu pegar todos os pacientes com dor no joelho e falar assim, faz esse exercício? Se fosse assim, ninguém mais teria dor. Não é assim. Eu preciso personalizar. Eu preciso entender, não, qual é a sua história? Ah, eu caí na infância? Ah, eu tive um acidente de carro? Ah, eu já fui atleta? Personalizar a história de cada um para ir entendendo, não, aonde que está essas regiões. Então assim, é como se fosse um algoritmo na minha cabeça, raciocinando e ligando cada pontinho do corpo para dizer, ó, aqui é o caminho. Perfeito. Doutora, volta mais vezes? Oh, com certeza. Porque eu acho que é interessante a gente falar mais sobre os tratamentos, mais sobre algumas causas, mas a gente queria primeiro entender um pouco como é que isso funcionava. E acho que dor é realmente uma coisa que muita gente tem, em todos os sentidos, né? Até as emocionais fazem a gente ter dor no corpo, né? Nas costas, o estresse, o pescoço, enfim. E acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Seria ótimo. A gente pode pegar, colocar uma maca, colocar o Léo aqui com o pé dele. Adorei. Você vai passar a temporada lá em Natal, doutora. Não é uma ideia ir para Natal. Então, ó, o Léo vai ficar com o pé legal em vez de chato, a próxima vez que a doutora voltar. Gostei. Boa, boa. Adorei. Você de casa, aproveita para seguir a doutora, arroba a doutora Valquíria Fernandes, está aparecendo para você com o underline aí, Y e K. E no YouTube, que ela tem vários vídeos lá, youtube.com, é barra Valquíria Fernandes. Você consegue ver várias informações lá. Inclusive, a doutora dá palestras e cursos para muita gente por aí, né, doutora? Adoro, adoro. Gente, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Adoro falar sobre dores. Eu falo que eu sou especialista em dores mesmo, porque eu não quero ser especialista numa articulação. Eu quero poder olhar a pessoa com uma visão de 360 graus e ajudar em qualquer quesito de dor que ela tiver. Perfeito. Então, na próxima, a gente faz um pautão, porque daí ela já vai ensinar os exercícios e tudo para a gente. Pode ser? Fechou, combinado. Super combinado. Obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Obrigada. Tchau.